E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer pra vocês um projeto que eu já tô trabalhando há algum tempo, que é um mapa de risco pra Belfor Roxo, gente. Então, a gente já tem algumas semanas, né, que eu tô trabalhando nisso, pedindo muita informação, indo em determinados locais pra gente ter a certeza, né, das áreas de risco, das áreas onde foram pacificadas aqui em Belfor Roxo. Então, acho que esse mapa vai ajudar muitos motoristas aqui do Rio de Janeiro, vai ajudar também pessoas de fora, entra muita gente em contato comigo perguntando, pessoal, se dá pra vir em tal lugar, se dá pra ir em tal lugar. E pessoas que vêm de outros estados, que vão vir visitar algum parente, vai visitar a cidade, vai fazer alguma coisa aqui em Belfor Roxo, tá? Eu acho que isso vai ajudar muita, muita gente mesmo, tá? E assim, até pra outros estados aí, você pode também criar um mapa desse, tá? Então, eu vou deixar tudo aqui detalhadamente pra vocês. Mas antes, pra quem não me conhece, eu me chamo Douglas Silva, sou motorista de aplicativo aqui em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. E nesse canal aqui, eu tô sempre mostrando o meu dia pra vocês aí, os gastos, os ganhos, as dores e as vitórias na vida de um motorista de aplicativo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e já deixa o like nesse vídeo aí, que com certeza vai te ajudar. Pessoal, eu pedi a ajuda de muita gente, né? Pra construir esse mapa, que eu não conheço toda a cidade. Então, muitas pessoas que trabalham no local, que moram, me auxiliaram muito. Eu queria agradecer a cada uma dessas pessoas. E hoje a gente pode ter um mapa, né? Que coincide basicamente com a realidade. Eu consultei muitos outros mapas, mas eles estão desatualizados, gente. O local onde é área de risco, tá demarcado o que não é. E o local que já não é mais área de risco, tá demarcado como é a área de risco ainda. Entendeu? Então, estão todos desfasados, desatualizados. Então, a gente trouxe esse mapa pra poder dar um auxílio às pessoas. Muita gente me pergunta, pessoal. Muita gente mesmo. Me pergunta se dá pra ir, onde tem um pontinho ali pra poder sair. E a gente começou com a área de risco, mas eu vou expandir esse mapa também pra outros locais, né? Pontinhos estratégicos pra você poder pegar uma corrida saindo da cidade também. Isso tudo vai vir conforme o tempo, tá? Dá um pouco de trabalho. Então, levou um pouco de tempo pra fazer isso. Pra confirmar as informações. Não dá pra você ouvir uma pessoa e simplesmente pegar ali e colocar aquelas informações ali. Você tem que ouvir pelo menos duas, três pessoas pra tentar fazer o mais fidedigno possível. E onde eu conhecia, lógico, eu demarquei logo. Eu já conheço muitas áreas aqui. Então, tá demarcado direitinho. Mas o principal, que é a pior área de Belfort Roxo, está demarcado corretamente no mapa. Então, você vai saber exatamente até onde você pode ir, onde não dá pra ir. E eu vou botar o mapa aqui na prática pra vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela do meu celular. E também, no final desse vídeo, vou deixar um link aí pra você poder clicar e entrar nesse mapa, compartilhar com quem você quiser. Então, eu já vou pedir, gente. De princípio, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que quer pegar uma corrida pra Belfort Roxo, tem medo, não sabe. E você compartilha esse vídeo com ele que ele vai saber exatamente onde ele pode entrar, onde ele não pode entrar de jeito nenhum, onde pegar uma corridinha saindo também, tá? Então, esse link que vai estar aí na descrição, eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado. Você pode clicar ali, copiar esse link, salvar no bloco de notas ou enviar pra alguém no WhatsApp, porque aí fica salvo. Você não vai perder. Deixa eu compartilhar essa tela aqui pra gente, pra eu poder mostrar pra vocês todo o mapa e o significado das informações que estão lá. Tá bom, gente? Então, eu vou colocar do lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Mapa de risco de Belfort Roxo. Vamos começar pela área... A pior área de Belfort Roxo, né? Na verdade. Vamos lá. Tá vendo essa área aqui, ó? Santa Tereza. Essa é a pior área de Belfort Roxo, gente. Essa avenida aqui, ó. Vendo onde tá demarcado aí meu dedo? Ó. Essa daqui, ó. É a Automóvel Clube, cara. É... Isso aqui é o famoso três setas em Belfort Roxo. Né? Tá vendo? Aqui onde ele corta a Joaquim da Costa Lima com a Automóvel Clube. Essa é a pior área pra se trabalhar em Belfort Roxo. Tem algumas ruas principais aqui, tá vendo? Aníbal da Mota. Tem a estrada de Belfort Roxo. Que ainda dá pra você simplesmente pegar... Eu não aconselho, tá, gente? Se você não conhece, não domina a região, não vá pra esses locais. Mas ainda dá pra deixar um passageiro ali. Eu, particularmente, deixo porque eu conheço. Tá? Mas é deixar um passageiro e, ó. Sair fora. Não pegar nada ali. Então tem que valer muito a pena pra você fazer um negócio desse. Tá vendo? E aqui, ó. Quando você clica em cima desse proibido, né? Que é uma bolinha com risco no meio. Você consegue ver o nome da localidade. Vou botar aqui pra você ver. Ó, tá vendo? Aqui é o Morro do Machado. Aqui embaixo, aqui, ó. Guaixa. Aqui do lado. Tá vendo? Santa Tereza aqui. Aqui é o... Santa Tereza. Aqui é o Parque São José. Tá vendo? E aqui tá todo demarcado a área, tá? Eu, particularmente, não coloquei nada de facção, tá, gente? Só demarquei como área de risco. Então aqui não... As cores não querem dizer absolutamente nada, tá? Então tem determinadas facções aí. Mas isso não é o interessante pra gente. O interessante pra gente é saber até onde a gente pode ir. Até onde a gente pode trabalhar, tá bom? Então só pra gente se posicionar. Tá vendo esse verdinho aqui com as bandeiras brancas? Eram locais de risco aqui em Belfo Rojo que hoje estão pacificados. Ah, Douglas, mas como é que você sabe? Todos os locais pacificados aqui de Belfo Rojo, eu fiz questão de entrar e trabalhar nesses locais, pegar corridas pra lá, pegar corridas saindo de lá, conversar com o pessoal, com os passageiros, pra ter a certeza que esses locais estão pacificados, tá? Então, como tá marcado aqui no mapa, eu dou a certeza pra vocês que esses locais estão pacificados, tá bom? Porque eu fui igual a Guadaema, tá vendo? Que antigamente era bem complicado, está pacificado. E aqui embaixo também, vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Aqui embaixo é o Bom Pastor, tá? O lado da rodoviária, da UPA do Bom Pastor. Existem informações que esse local também já está pacificado. Porém, eu não entrei lá ainda pra trabalhar. Não consegui, não tocou nenhuma corrida pra eu poder ir lá confirmar esse local, gente. Então, o que acontece? Deixei demarcado aqui ainda como área de risco. Porém, quando eu pegar a corrida pra lá, fazer corrida e eu poder verificar que realmente está pacificado, aí sim eu vou lá e tiro o risco daqui, tá bom, gente? As áreas que estão demarcadas como pacificadas, eu tenho a certeza porque eu entrei pra trabalhar, tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos. Tá vendo? Então, aqui a gente tem todas as áreas em Belfor Roxo. Complicado isso aqui, ó, mais próximo do centro. Tá vendo? Então, bem próximo do centro de Belfor Roxo. A gente sabe que tem algumas áreas complicadas, tá bom? Mas a maioria das áreas em Belfor Roxo é tranquilo de se entrar, de se trabalhar. Agora, muita gente vai falar, ah, Deus de Belfor Roxo tem muito assalto. Assalto tem em todo lugar, gente. E não tem como prever o assalto. Não tem como você prever o assalto. Então, fica muito difícil. Tá vendo aqui, ó, até Nova Aurora tem alguns pontos de atenção. Você tá vendo esse ponto de atenção aqui? Não quer dizer que seja uma comunidade, tá bom, gente? Não vai ter barricada, tráfico de drogas, nada disso. Isso aqui é só um ponto de atenção que você precisa ficar ligado, que a gente vai aperfeiçoar ainda, lógico. Mas pra você ficar ligado pra questão de assalto. Locais que tem muito assalto, tá vendo? Pontos de atenção. Esses locais aqui foram confirmados por uma única pessoa. Então, a gente tem que aprimorar ainda essa parte aqui, por isso que tá assim. Tá bom, pessoal? Então, aonde tá com um ponto de exclamação, são pontos de atenção. Você precisa ter atenção, tá bom? Então tá aqui, pessoal. Basicamente, o mapa de Belfor Roxo é esse, tá bom? Isso aqui, primeiramente, é um mapa de risco. Mas, posteriormente, eu vou expandir pra botar pontinhos, onde você pode pegar uma corrida saindo, locais onde toca corrida saindo daqui de Belfor Roxo. E eu acho que vai ser bem bacana, vai ajudar muita gente, pessoal. Então é isso. Eu acho que eu pude esclarecer algumas dúvidas sobre o mapa, tá? E se você ainda tiver alguma dúvida, cara, entre em contato comigo lá pelo Instagram ou deixa aqui nos comentários, que aí eu respondo todo mundo, tá bom? Lá na bio do meu Instagram também tem esse mapa. Vou deixar lá o mapa, lá o link, pra você poder compartilhar, pra você poder copiar esse mapa e salvar em algum lugar. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que realmente esse vídeo tenha ajudado alguém. E se você é de outro estado, quer aprender como fazer um mapa desse, não esquece. Me chama lá no Instagram, eu te ensino, eu te ajudo. Ou então, se você também aqui do Rio de Janeiro fala, poxa, Douglas, eu moro em São João, conheço muitas áreas em São João, porque que tal a gente expandir esse mapa e melhorar ele pra São João? Tô dentro, irmão. Entre em contato comigo, vou deixar passando na tela aí o Instagram. Entre em contato comigo, a gente vai sentar, vai se organizar e vai começar a expandir esse mapa aí, quem sabe pro Rio de Janeiro todo, cara. A intenção é essa, né? Criar pontinhos pra você poder pegar corridas saindo, pra você poder saber onde entrar, onde não dá pra entrar. Então, as pessoas que moram no local precisam me ajudar. Então, se você tiver interesse, quiser, tamo junto aí, você pode entrar em contato comigo. Valeu, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Forte abraço aí e até o próximo vídeo, hein? Não esquece, compartilha o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.